Quando parei para te ouvir Tudo mudou, tudo senti Tudo parou, tudo revi Nada ficou mais fraco em mim Quando parei para te ouvir Tudo mudou, tudo senti Tudo parou, tudo revi Nada ficou mais fraco em mim Alvor FM é um gol a vibrar Alvor FM é uma voz a cantar Alvor FM é um som de encantar Alvor FM é uma onda no ar Alvor FM é um gelo a quebrar Alvor FM é uma banda a tocar Alvor FM é o evento ideal Alvor FM é um espetáculo no ar Quando tu estás Eu sou feliz Quando me dás Eu sou melhor Quando te encontro Tudo sorri E tudo que dói Fica menor Quando tu estás Eu sou feliz Quando me dás Eu sou melhor Quando te encontro Tudo sorri E tudo que dói Fica menor Alvor FM é um gol a vibrar Alvor FM é uma voz a cantar Alvor FM é um som de encantar Alvor FM é uma onda no ar Alvor FM é um gelo a quebrar Alvor FM é uma banda a tocar Alvor FM é um gelo a quebrar Alvor FM é um gelo a vibrar Alvor FM é uma voz a cantar Alvor FM é um som de encantar Alvor FM é uma onda no ar Alvor FM é um gelo a quebrar Alvor FM é uma banda a tocar Alvor FM é um evento ideal Alvor FM é um espetáculo no ar Alvor FM Alvor FM